Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que é experimentando as roupas das minhas irmãs. Tão três irmãs aqui em casa. É tipo assim, eu vou usar duas roupas de cada uma, entendeu? Então eu vou experimentar aqui. Eu não sei se da minha irmã mais nova acaba em mim, da minha irmã mais nova, né? Mas eu vou tentar experimentar todas aqui, vou mostrar tudo pra vocês. Vocês já fizeram um vídeo desse, só que foi experimentando as roupas da minha mãe e dessa vez já das minhas irmãs. Então, gente, deixa muito like, tá bom? Se inscrevam aqui no canal. Estamos com umas seis mil inscritos, então se inscrevam, tá bom? Deixa o like de vocês, ativa as notificações, compartilha bastante, bastante com seus amigos pra gente conseguir bater seis mil inscritos, tá bom, galera? E é isso, bora pro vídeo. Eu vou pegar aqui o meu tripé, né? Pra eu poder gravar aqui eu em pé quando eu experimentar as roupas. Vou mostrar tudo pra vocês, como é que vai ficar tudo de um certinho. Então é isso, deixa o like e bora pro vídeo. Olha, aqui tá uma bagunça daquelas, tá uma bagunça mesmo. Aqui eu acho que não é, não sei de quem é essa daqui, mas eu sei que essa aqui é da minha irmã mais velha. E essa daqui eu também não sei de quem é, então eu vou procurar aqui as roupas e vou experimentar a primeira da minha irmã mais velha. E essa aqui, acho que é da minha irmã mais nova. E essa aqui eu não sei, acho que é da sua irmã ainda mais ou menos. Tá uma badena aqui, né? Mas eu vou experimentar a primeira uma dessas aqui e depois uma daquela e uma daquela, tá bom? E vou mostrar tudo pra vocês, então fica com o vídeo aí. Vou mostrar pra vocês o primeiro look que eu peguei aqui, mas eu ainda não vou vestir ele. Vou mostrar pra vocês aqui na cama e daqui a pouco eu vestir ele pra vocês verem como é que funciona aqui o negócio. Vou ver aqui a câmera pra vocês verem. O primeiro look é esse daqui, ó, da minha irmã mais velha. Eu vou vestir duas roupas de cada uma, tá bom? Então esse aqui eu vou vestir primeiro. Pra vocês verem. Vou mostrar como é que ficou aqui, ó. Vê que ficou essa daqui, ó. E eu gostei muito de shorts, sabe? Dessa roupa todinha. Só essa aqui deu certo comigo. Pelo menos essa, né? Vamos ver a próxima, tá? Gente, eu vesti essa roupa aqui e eu acho que vocês não vão gostar. Eu também não gostei não, mas é a única que eu encontrei aqui, tá bom? É uma roupa que muito... Nem eu sei, acho que ela nunca nem usou essa roupa, gente. É a mesma, é a... como é? É da minha irmã mais velha ainda. É duas roupas de cada uma, então essa aqui dela é a última. E daqui a pouco eu vou usar da outra minha irmã, entendeu? Mas eu vou mostrar o look pra vocês aqui no tripé, tá bom? Eu não gostei muito, mas... É isso aí. Próximo look. É esse. Um shortinho. Gente, eu não vou mentir. Eu não gostei desse look aqui, tá bom? Eu só vesti meio porque, enfim... Mas eu não gostei desse look aqui, não gostei mesmo. E eu sei que vocês também não gostaram, né? Mas vamos pra próxima. Agora é da minha outra irmã que eu vou usar aqui, tá bom? Então, bora lá. Gente, já vesti a outra roupa. Essa aqui já é da minha outra irmã mais nova. Tem 15 anos ela. Só esse vestido aqui que prestou em mim. Eu acho que só ele que presta, né? Mas eu vou mostrar pra vocês. Elas não podem nem ser o que eu tô vestindo essa roupa. Elas vão ver no vídeo, né? Depois. Mas, por enquanto, ninguém tá vendo aqui. Então, eu vou usar as roupas delas tudinho. Depois do vídeo, ela vai me matar. Mas tudo bem. Vou mostrar pra vocês. Isso aí é um vestido. Aqui, ó. Gente, eu gostei desse vestido, ó. Ficou muito bom em mim, sabe? Ficou muito bom. Ficou show. E é isso. Esse vestido aqui eu gostei. Então, vamos pro próximo roupa dela, né? Vamos ver se tem outro aqui. Porque ela é maguinha, sabe? Eu sou gorda. Aí, você sabe como é, né? Então, eu vou procurar aqui outro e volto aqui de novo. E é isso. E deixa o like de vocês, tá bom? Gente, isso aqui é da minha irmã mais nova ainda, tá bom? É outro vestido, porque o short dela não cabe em mim. Porque eu sou mais gorda, né? Como eu disse pra vocês, ela é magrinha. Então, eu peguei outro vestido. E eu não tô gostando porque parece que tá me focando aqui. Mas vou mostrar pra vocês. Me tira logo, que eu não aguento mais. Mas vou mostrar aqui pra vocês esse look, tá? Ó. Esse daqui, né? Pra ele ver, ó. Né, gente? Eu tô agoniada com isso aqui. É horrível, horrível. Eu não gostei. Eu não gostei mesmo, tá? Mas é isso. Eu estou usando as roupas das minhas irmãs, eu tô falando, né? Mas tudo bem. É isso. Vou tirar e vou vestir da minha outra irmã. Pra nós acabar logo esse vídeo, tá? Gente, essa roupa. Essa roupa aqui que eu tô vestida já é da minha outra irmã, tá bom? A última que eu tô usando. Aí, essa aqui. Eu gostei muito dessa roupa, gente. Vou pedir ela pra mim. Gente, eu gostei muito. Eu vou mostrar pra vocês o look, tá bom? Dessa roupa aqui. Aí, eu vesti só mais uma dela. Aí, eu vou acabar o vídeo, tá bom? É isso aí. Bora ver como é que ficou. Eu gostei muito dessa roupa, né? Não sei vocês. Mas tá aqui. Tô muito longe, né? Dá pra você ver. Dá... É isso, gente. Roupa. É isso. É isso. Show. É, gente. Eu gostei muito dessa roupa. Vocês também gostaram, né? Eu vou deixar aqui. Se o comentário estiver ativado, se vocês comentaram a roupa que vocês mais gostaram, tá bom? Aí, vocês comentam aí embaixo nos comentários. Vamos pra próxima roupa. Pra gente acabar logo esse vídeo. Esse último look aqui, eu acho que não combinou comigo. Não combinou mesmo. Nem combinou com nada. Porque eu peguei aqui uma roupa aleatória. Porque eu não achei roupa aqui dela. Mas é a última roupa, tá bom? Vou mostrar só pra vocês. Vou encerrar o vídeo. E aí... Não gostei. Só uma dica. Só um... Vocês estão entendendo? Ó. Calma aí. Deixa eu virar aqui. Tá, isso que é uma... É um açaí e uma brusa, tá bom? Gente, não é um vestido. Por isso que eu levantei essa brusa. Porque é uma brusa e uma saia, tá? É isso. E é isso aí. Ok. Tá top. Bom, gente. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vesti duas roupas de cada uma delas, tá bom? A da minha irmã mais nova mal tinha roupa. Então eu vesti vestido mesmo pra não passar em branco. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me segue no meu Instagram. Vai estar passando aqui. Pra vocês ir lá, me seguir, curtir meus réus. Réus, que eu posto muito agora, graças a Deus, né? Mas ativou lá também. Deixa o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem as notificações. Compartilha muito, muito, muito com seus amigos. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.